Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou ensinar você a dar o reset no CorelDRAW. Resumindo, você vai voltar o Corel para a configuração padrão de fábrica, tá certo? E por que isso é necessário você fazer o reset? Bom, você está trabalhando com o CorelDRAW e você percebe que determinada ferramenta não está funcionando, você percebe que o seu Corel está travando muito, então não tem um determinado problema que eu posso solucionar aqui para você. O que eu posso te dizer é que se você resetar, ou seja, voltar para o padrão de fábrica, resolve grande parte do problema, tá certo? Muitas vezes, 99,9% resolve o problema. Se você der o reset, voltando para a configuração de fábrica e não resolver, e se o seu Corel for original, é interessante que você entre no site da Corel e veja se tem algum patch de atualização, tá certo? Porque todo software é passível de problemas, nós chamamos de bugs. E aí é só você entrar lá no site da Corel e baixar a atualização. Quando eu falo entrar no site da Corel, você tem que logar lá com o seu login e senha, e aí você vai ver os patches de atualizações, tá certo? Imaginando que está tudo atualizado, o que você faz? Dá um reset que vai resolver, beleza? E como é que faz? Veja que está tudo certinho aqui, para você ver que tem aqui os meus últimos trabalhos abertos, tá certo? E aí ele fica posicionado aqui, os últimos trabalhos que nós fizemos aqui na comunidade web. Bom também. Sabendo disso, eu vou dar o reset, para que você possa perceber que aqui vai ficar zerado, ou seja, voltou para o padrão de fábrica e todas as configurações que eu tenho aqui no meu CorelDRAW, tá certo? Eu vou criar um arquivo novo aqui, vou clicar em OK. É importante que você entenda, se você está trabalhando com sublimação, se você está trabalhando com a parte de embalagem, se você está fazendo uma diagramação de revista, de jornal, se você trabalha aí, trabalhando, né, fazendo recorte de filmes de recorte, papéis, trabalhando com uma plotter de recorte, a silhuete, cricante, não importa o trabalho que você esteja fazendo. Você deixou configurado o CorelDRAW da forma que você gosta. Por exemplo, a paleta de cores aqui do lado direito. Se você vir aqui, por exemplo, em menu ferramentas, gerenciamento de cores, já está tudo configuradinho aqui, para que fique corretamente a impressão no papel sublimático, ou no papel fotográfico. Se você vier aqui em padrão, já está configurado. Por quê? Porque você determinou isso quando você fez a instalação depois, né? Você terminou a instalação, e aí você fez as configurações padronizadas que você gosta de trabalhar. Sabendo disso, quando você dá o reset, você perde todas essas configurações. Beleza? Então, para que você não resete aí do nada, ok? Você está visualizando essa aula, está com algum problema, viu a solução nessa aula, você vai dar o reset, mas antes, vai lá no menu ferramentas, gerenciamento de cores, ver como é que está aqui, tanto como o documento, como o padrão, anota para que fique tudo igual. Porque acontece muito da pessoa dar o reset, aí fala assim, poxa, mas eu consegui o vermelho bem bacana, fazendo lá no papel fotográfico, utilizando a tinta corante, e agora não está dando certo. Ah, eu trabalho só com sublimação, e eu tinha a configuração certinha, ok? E agora não está ficando um azul que eu gostava. Então, você tem que anotar exatamente como é que está aqui, beleza? Anota tudo no papel, ou fotografa, né? Vai em ferramentas, por exemplo. Isso eu estou falando aqui, dessa parte, tá? Fotografa isso aqui, e aí depois que você fizer o reset, vai voltar para o padrão de fábrica, aí sim você faz as configurações novamente com o que você está acostumado, tá certo? Porque pode, por exemplo, essa aqui é a paleta, deixa eu ver aqui, essa aqui é a paleta semi, que você trabalha com uma paleta RGB, pode ser que você esteja com, por exemplo, trabalhando aqui, você gosta de trabalhar com a paleta aqui embaixo, por que não? Só que quando você fizer o reset, você vai ver que vai ficar no padrão de fábrica, tá certo? Sabendo disso, vou fechar aqui o Corel, beleza? Aqui está aberto o Adobe Premiere, que eu faço as edições dos meus vídeos. E aí, ó, aqui na minha barra de tarefas, eu tenho o CorelDRAW. Se a sua não está aqui, não tem importância, é só você ir lá no menu iniciar do Windows e buscar o CorelDRAW lá. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que pressionar a tecla F8 rapidamente, tá certo? Você vai clicar para abrir o CorelDRAW e já fica pressionando a tecla F8. Então, vamos fazer aqui? Vou pressionar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo gravar ao mesmo tempo, fazer aqui as coisas. Vamos lá. Vou clicar aqui no CorelDRAW e vou pressionar a tecla F8, tá certo? Vamos lá, F8, 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 aparece, aparece. Não apareceu aqui no meu, porque eu não consegui fazer rápido. Vou fechar de novo. Vou clicar, ó. É porque eu estou no notebook e tenho que pressionar a tecla aqui no meu notebook. Se você estiver no notebook, no meu notebook tem que pressionar a tecla FN, que é de função, mais o F8. Se você está no seu computador, no PC normal, é só pressionar F8, tá certo? Vou lá de novo, ó. Agora foi, ó. Muito bem. Olha só, tem certeza que deseja substituir o espaço de trabalho atual pelo padrão de fábrica? Bom também, você clica em sim. Aí ele vai restaurar e já vai abrir o CorelDRAW, tá certo? Olha só, está abrindo. Ó, voltou como se eu tivesse instalado pela primeira vez o CorelDRAW aqui no meu PC. Aí fecha aqui as dicas. Ó, sumiu lá os últimos trabalhos que eu fiz, tá certo? Não vai apagar nada dos seus arquivos de clientes. Não acontece isso, tá pessoal? Ele só faz um reset de fábrica no software. Nesse caso, o Corel, tá certo? Bom também. Viu que bacana você dar o reset? É super simples. Não vai danificar seu computador. Não vai apagar seus arquivos. Só vai fazer a restauração de fábrica do Corel, tá certo? Gostou desse vídeo? Deixa um curtir aí pra nós. Se você quiser deixar algum comentário de alguma dúvida específica aqui de CorelDRAW, eu posso até fazer como sugestão para um próximo vídeo, tá certo? Então deixa aqui nos comentários, que aí eu analiso aqui as dúvidas mais pertinentes. E aí a gente pode lançar mais um vídeo aqui pra vocês. Beleza? E se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreva, porque tem mais de 200 videoaulas pra vocês. Tá certo? Lembrando que nós temos o site comunidadeweb.com.br, temos os cursos presenciais de sublimação, tem curso online de CorelDRAW, tem curso presencial, olha só, são apenas 4 a 5 alunos, a gente não coloca mais do que isso, pra ficar um negócio bem interativo, não é uma sala cheia de um monte de alunos, beleza? Então tem curso de CorelDRAW, tem curso de Photoshop, que a gente vai ter aqui também, nós temos o online e vamos ter aqui já o presencial. Então acessa aí, ó, comunidadeweb.com.br, vários treinamentos pra vocês. E aqui mais pra baixo, temos vários vídeos de sublimação, filmes de recorte, subindo mais aqui, ó, você tem as videoaulas gratuitas, diversos menus aqui, ó, pra você simplesmente consumir muito conteúdo, tá certo? Agora, se você tá precisando de produtos pra sublimação, clica aqui, ó, em loja virtual, estando no site comunidadeweb, ou você pode digitar loja.comunidadeweb.com.br Temos diversos produtos pra sublimação, tem aqui foil pra transfer, polímeros, tinta sublimática, papel, tinta pigmentada, tinta corante, tinta sublimática, loja.comunidadeweb.com.br E não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos.